Olá, eu sou a professora Emília e estou aqui com o professor Mauro e vim falar um pouquinho sobre a coleção Novas Palavras, de que também são autores o professor Severino Antônio e o professor Ricardo Leite O pilar fundamental da nossa coleção é a conjugação entre aquilo que a gente já sabe a formação que nós tivemos e a nossa prática em sala de aula e a aquisição de novas coisas de novos conceitos, de novas teorias de tudo aquilo que possa fornecer condições, subsídios trazer o aluno para o mundo da linguagem desaliená-lo no sentido dele perceber a importância da aquisição da linguagem em termos de fala, em termos de leitura em termos de produção de texto Com relação à parte de literatura ao setor de literatura do livro nós conjugamos o estudo dos estilos literários com leitura e releitura de textos leitura de imagens e vários tipos de exercícios com a questão de fundo do livro que é ter a meta da leitura como ponto de partida e como ponto de chegada quer dizer, nossa finalidade é aumentar a capacidade do aluno de aquisição especificamente do texto literário acreditando que não é elitismo estudar literatura, que é democrático e principalmente que é um direito do aluno em especial do aluno do ensino médio na parte de redação e leitura a conversa é parecida nós fazemos a associação entre o ensino tradicional baseado em tipos de texto com o conceito de gêneros textuais quer dizer, como é que você usa sequências narrativas sequências dissertativas sequências descritivas para fazer o seu texto de tal maneira que ele fique muito especial priorizando o modo como elas se atualizam nos textos da vida cotidiana dos alunos com o seguinte objetivo desenvolver a consciência da necessidade que nós temos a expressão, a leitura a escrita e a fala porque são esses os elementos por meio dos quais nós teremos acesso à cidadania nesse sentido o garimpador do Novas Palavras é o professor aquilo dentro do livro que convencê-lo vai ser fundamental para ele convencer os meninos para ele trazer para os alunos uma chance concreta de acesso à cidadania por meio do acesso à sua própria linguagem nos vários contextos em que ela tem que ser exercitada em relação à parte de gramática da coleção Novas Palavras eu queria enfatizar três aspectos fundamentais primeiro a exposição teórica numa linguagem simples acessível que tem como principal leitor o aluno o segundo aspecto os chamados exercícios de fixação em que são exploradas características gramaticais ligadas à metalinguagem são cinco, seis exercícios trabalhando esses aspectos um segundo momento na parte também de exercícios uma sessão chamada da teoria prática que é a gente acredita o ponto alto da coleção na parte de gramática uma vez que propõe uma sequência de exercícios que trabalham fundamentalmente textos práticos do cotidiano tirinhas, piadas textos publicitários texto jornalístico alguns trechos de poemas romances em que se procura fazer uma articulação entre a teoria gramatical trabalhada naquele capítulo e a realidade linguística do aluno a função desses exercícios é estabelecer esse vínculo mostrar para o aluno que existe uma ligação entre o conhecimento gramatical e a realidade a concretude dos textos com os quais ele tem contato no cotidiano a ideia desse material desses exercícios ela é fundamentada em conceitos teóricos da análise do discurso da pragmática da semântica e da gramática textual fundamentalmente é essa a ideia da coleção e a gente acredita que sendo um material proveniente da prática de sala de aula ela tenha bastante eficiência ele tenha bastante eficiência e bastante funcionalidade para os professores e aí Legenda Adriana Zanotto